Olá, eu sou o Tomi Pietra, assistente na Gerência de Ação Cultural do Sesc São Paulo. Estou aqui para dizer a vocês que o Centro de Pesquisa Teatral do Sesc, o CPT, está lançando o podcast Dramaturgias. São 13 episódios sonoros, cada um dedicado a uma dramaturga ou dramaturgo brasileiro contemporâneo. Entre eles, eu posso citar a Diony Carlos, Francisco Carlos, Grace Passot, Emanuel Aragão, Nilton Moreno, Silvia Gomes. O podcast Dramaturgias surgiu a partir de uma das ações que o Sesc Ipiranga realizou dentro do projeto Dramaturgias, em sua primeira edição no ano de 2018, a Maratona de Entrevistas. Foram duas sessões, de seis horas cada, em que essas dramaturgas e dramaturgos se sucederam durante uma hora, cada um, para responder a partir das mesmas provocações ou grandes questões que haviam sido colocadas pelos mediadores Isabel Diegues, editora, o José Fernando de Azevedo, diretor, e Kio Abreu, crítico de teatro, com menos de 24 horas de antecedência. Eles haviam recebido essas questões e, portanto, haviam elaborado suas respostas e, aí, então, eram entrevistados ao vivo no teatro do Sesc Ipiranga, aberto ao público. Nessa ocasião, então, eles tiveram a oportunidade de dar depoimento sobre as bases conceituais e metodológicas de seus processos de trabalho, sobre as motivações e os propósitos de suas produções dramatúrgicas e também sobre como lidam com seus trabalhos em cena, como é que o trabalho se transforma a partir daí. Essas e esses autores fizeram, nesses mesmos dois dias, leituras de trechos de suas próprias obras que foram gravadas num estúdio montado no Sesc Ipiranga, assim como foram retratados também num estúdio montado no quintal do Sesc Ipiranga. Esses retratos e alguns textos de apresentação acompanham os episódios sonoros, que têm em torno de 20 minutos cada um, e que foram editados, portanto, com esses depoimentos da Maratona e com essas leituras de trechos das próprias obras. É um material inspirador, não apenas para os autores, mas para todos os interessados em teatro e interessados em arte em geral, sobre os processos artísticos. Nós estamos realmente muito alegres em poder levar isso a público nesse momento, em que essas ações online e em teatro têm sido tão importantes para manter a dramaturgia viva e pulsante. Desejamos que seja uma boa audição para vocês, que vocês apreciem e que continuem junto conosco na programação online do CPT Sesc. E aí E aí